Olá amigos e amigas, tudo bem? Se você está à procura de um fogão moderno, prático, eficaz e de qualidade, o fogão estar de quatro bocas da Itatiaia com acabamento em mesa inox, é uma ótima opção para sua cozinha. Mas antes de passar todos os detalhes desse excelente fogão, peço que deixe seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Bom, esse modelo da Itatiaia é um dos melhores fogões de quatro bocas, pois conta com que queimadores rápidos e potentes, o que possibilita um cozimento mais rápido e eficiente. Além disso, ele tem um forno grande o suficiente para acomodar uma assadeira de tamanho padrão. Este fogão também tem um controle de temperatura preciso, o que o torna ótimo para assar e cozinhar. Entre suas principais características destacam-se a capacidade do forno de 50 litros, para que você possa preparar receitas de forma rápida e eficiente. O acabamento limpa-fácil do forno impede a acumulação de gordura e sujeira, o que facilita muito a limpeza da cozinha. Além disso, o vidro duplo do forno impede que o calor venha se dissipar para fora durante o cozimento, mantendo um nível de temperatura mais alto e uniforme. Só lembrando que a grade do forno é ajustável. Ele ainda possui trempe dupla em aço esmaltado, botões removíveis para fácil limpeza e amplo espaço para panelas de diferentes tamanhos. Além disso, o fogão da Itatiaia possui um excelente custo-benefício, já que oferece muito mais que um simples fogão de quatro bocas. Ele possui dois queimadores de 1.7 watts e outros dois queimadores de 2.0 watts de potência, ele prepara os alimentos em um tempo curto. Também possui botões removíveis que dão ao fogão uma aparência moderna e organizada, além de serem mais fáceis de limpar. Além disso, ele possui acendimento automático, garantindo rapidez e facilidade para acender o forno e os queimadores. Inclusive, ele tem uma boa qualificação e reputação dos usuários, sendo sem dúvidas uma boa opção para quem busca por um fogão de quatro bocas. Vimos que o fogão estar de quatro bocas da Itatiaia é um modelo incrível, com diversas funcionalidades que vão facilitar a sua vida. Além disso, essa semana a Amazon está com promoção de fogões, e esse modelo está entre os mais baratos. Não perca essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu fogão estar de quatro bocas da Itatiaia. Vou deixar o link da Amazon aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!